É o seguinte, Porto Nacional, queremos aqui, ó, na TVN, os maiores fãs do Amado Batista, tá? Vamos escolher aqui o maior fã do Amado, que vai dar entrevista pra TVN, viu? Falando aí do sucesso que você gosta de ouvir do Amado Batista. Quem é? Quem é? Quem é o maior fã do Amado Batista aí? Quem quer dar entrevista pra TVN? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Estamos aqui com o fãsso de Amado Batista, que é o Jorge. Jorge, gosta mesmo do cantor? Eu acho que desde o começo acreditei na primeira música que ele começou, sabe, no hospital. E aí foi. E até hoje acredito, tô fã. Eu acho que... Não é a música que você mais gosta? Gente, parabenizar, parabenizar o prefeito do Amado Batista pela realização do evento de aniversário de Porto Nacional. Hoje tivemos... Uma mulher magra. Uma mulher magra. Uma mulher magra? Como é que? E uma mulher magra gassada, amada por todos nós. Regaçar as mangas aí, realmente. Puxa, ó, pra vocês. Olha só, amor, assim, a que eu encontrei foi a família completa. Filho, pai, mãe. A família toda é fã de Amado Batista. Quem vai falar? É você? Como é ser fã de Amado Batista? A gente acompanha o Amado Batista por muitos anos. Seus melhores sucessos, secretária, hospital, sala de cirurgia e muitos mais sucessos dele. Assim que a gente pode, a gente tá assistindo o show dele com muita gratidão a Deus e que nunca acaba o sucesso. Só fez sucesso a sua vez, nunca mais parou. E aqui, a esposa também, Ando Amado. Meu Deus, eu ando atrás dele, onde ele vai, eu tô atrás aqui no Tocantins. Eu não ia perder aqui em Porto Nacional, onde eu moro, né? Jamais. E aqui, o filho também acompanhando as pães. Pode, Ando Amado Batista? Onde ele vai, eu tô atrás junto com a mãe. É muito bom estar aqui, curtindo o aniversário de Porto, junto com o pai, mãe, a família, muito bom. Não tá aí. Isso aí, família toda de fã de Amado Batista. Isso aí, maminha. As casinhas estão indo bem. É. O Silvonei Rabelo, o Silvonei Rabelo. Forte abraço, Silvonei Rabelo. Olha aqui, mais uma grande fã de Amado Batista pediu que quer falar. Como é que é esse amor por Amado Batista? Eu amo ele, tem muitos anos. Eu amo, 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 a mãe. Tem senação. Deixa eu pegar ele que eu vou morrer. Eu também amo, eu também amo. Deixa eu pegar ele que eu vou morrer. Eu também amo, eu também amo. Então, isso mostra, todo mundo ama Amado Batista aqui, viu? Olha aqui. Olha aqui. Esse casal aqui já é famoso aqui por ocasião. Eles estão em todas, fazem festa por onde vão. E hoje estão aqui pra assistir Amado Batista. Eu fãs também de Amado Batista, Altário? Demais, desde quando eu nasci, já conheci o Amado Batista. Muito bom, hein? Rony, bom. E vocês estão trabalhando muito. Muito obrigado e boa noite. O Amado Batista. A esposa de Honório tem mais sucesso também, né, Valdinei? Sim, boa noite. Estou aqui marcando presença no nosso show. O nosso Amado Batista, o Amado Batista, o Amado Batista, o Amado Batista, o Amado Batista. Muito bem, boa festa pra vocês. Princesa! Viu, hein, Mocinho? O público tá oriçado. Aqui todo mundo já se ouve pra ver se chega pra começar esse show. Aqui tá bom demais, bem animado. Eu acho que eu vou ficar aqui nesse meio, nesse pouco. Aqui é que tá bom, viu? Ai, meu Deus, ela disse que se pudesse namorar com ele, namorar com ele hoje, né? Ai, ai, Deus da púrgula. Tá bom então? E todo mundo é fã do Amado Batista? Você é fã do Amado Batista? Rapaz, eu sou fã do Amado Batista. Eu saí lá de Fátima pra vir aqui curtir esse show. Maravilhoso o Amado Batista. Eu curti um evento desse maravilhoso. Onde ele estiver, eu tô junto. Porque aqui é fã de carteirinha. Olha só, eu venho lá de Fátima pra prestigiar o cantor Amado Batista. Qual que é seu nome? Nathanael. Nathanael. Então, vem de Fátima pra curtir Amado Batista. E, gente, todo mundo é fã de Amado Batista. Alguns são fãs, mas não querem declarar, né, Mocinho? Eu declaro, eu sou fã de Amado Batista, secretária, folha seca, etc, etc, etc. Eu gosto. Eu gosto, uai. Eu agradeço, uai. Valdemir Gomes, o rei da paçoca, o rei do abacaxi, participando dessa linda festa aqui. É um presente pra Porto Nacional. Esse show maravilhoso, aniversário de Porto Nacional. A cidade cultura. E é representando pra nós, portoense, é um orgulho. Bom demais estar aqui nessa festa maravilhosa. E, Amado Batista, você é fã mesmo ou quase? Eu sou fanático, desde criança. Minha mãe era fã número um de Amado Batista. Curstia todos os CD, NPV, tudo dele. Nós somos fãs, desde criança. Então tá bom, obrigada. Bom show pra vocês, viu? Obrigado. Mais um fã aqui, o cantor mais amado do Brasil, o nosso Amado Batista, o Ailton. Ailton, você veio especialmente pra curtir Amado Batista? Amado Batista, trouxe minha família todinha, tá todo mundo aqui, todo mundo é fã e tudo de Amado Batista. Tamo aqui, todo mundo feliz e tudo pra curtir Amado Batista. Tamo aqui, feliz e tudo aqui. Só alegria. Só alegria e paz e harmonia. É isso aí, tá um bom show, viu? Então, vamos andando aqui, só encontrando tantos fãs, Moacir. Cada pessoa que você conhece é mais fã ainda do Amado Batista. A gente continua andando aqui, conhecendo mais pessoas. Olha só, Moacir, mais um fanzaça aqui de carteirinha do Amado, nosso amigo Zeca Rufo. Zeca, desde quando que você é fã de Amado Batista? Olha, a gente é fã do Amado Batista desde os anos 64, quando ele fez aquela música, com o maior sucesso dele. Porque ele começou a vida dele, né? Então, a gente vem assim. Eu tive a oportunidade de assistir em Ponte Alto do Tocantin, assistir lá em Gurubi, assistir em Goiânia. Não tive a oportunidade de assistir lá em Maceió, porque não deu tempo pra assistir o show dele. Mas é um cara que é assim, mano. Um cara que, pela humildade dele, de trazer tantas pessoas, tantas melhores, como a criança, como adulto e o adolescente, ele é um cantor extraordinário. Não tem o que falar, não tem palavra, viu? É bom demais. Então, é isso aí. Bom show pra você. Obrigada, Zeca. Um proveito, viu? Tchau, tchau.